Olá, sou Fernando Bartoloni. Neste vídeo, iremos falar sobre reações de substituição eletrofílica aromática, começando sobre alguns aspectos gerais do mecanismo e, em seguida, discutindo em mais detalhes os diferentes eletrófilos envolvidos nesse tipo de transformação. Comecemos com a seguinte pergunta. Qual é a reatividade de uma insaturação? Por exemplo, pode ser de um alceno, como ciclohexeno. Estudando reações de adição eletrofílica, vimos que tal substrato pode reagir com MCPBA para formar epóxidos, ou com bromo molecular para produzir compostos de bromados com configuração anti. Voltando nossa atenção agora para um sistema aromático. Será que este também reage em condições de adição eletrofílica, tal qual um alceno? A resposta é não. Benzeno e seus derivados aromáticos não reagem em condições usuais para uma adição eletrofílica. São necessárias condições muito específicas. Estes podem reagir com eletrófilos, como bromo molecular, por exemplo. Contudo, é necessária a adição de um ácido de Lewis como catalisador, tal qual tricloreto de alumínio, e ocorre a formação de um composto aromático monossubstituído, no caso, bromo-benzeno. Notemos que o eletrófilo não foi adicionado ao sistema aromático, mas que ocorreu uma substituição. Logo, essa é a reação de substituição eletrofílica aromática, simbolizada por SEAR. Formalmente, o sistema aromático reage com um eletrófilo, representado aqui de forma genérica, e este substitui um próton pertencente ao substrato. Vejamos o mecanismo proposto para esse tipo de transformação. Em um primeiro momento, iremos nos preocupar com a formação de compostos monossubstituídos, partindo sempre de benzeno como substrato. É importante entendermos que tal mecanismo geral ocorre independentemente da identidade do eletrófilo. A lei de velocidade de segunda ordem global, com ordem 1 nas concentrações de benzeno e eletrófilo, sugere um processo bimolecular na etapa determinante de velocidade do mecanismo. Olhando para a estrutura de benzeno, podemos notar que qualquer posição é equivalente para que a reação ocorra. Iremos representar dois hidrogênios da estrutura de forma explícita para fins de clareza. Contudo, qualquer posição no anel aromático de benzeno é equivalente. Na presença do eletrófilo, benzeno atua como um nucleófilo, formando uma espécie intermediária carbocátion. Notemos que a ligação química foi formada através de um carbono, marcado aqui em azul, enquanto outro carbono, marcado em vermelho, agora possui uma carga formal positiva. Isso aconteceu visto que um par de elétrons do sistema pi-aromático foi empregado para a formação dessa nova ligação. Para a formação do produto, é necessário que a ligação carbono-hidrogênio do centro que recebeu o eletrófilo seja quebrada, reformando o sistema aromático simultaneamente à eliminação de um próton. Tal mecanismo em duas etapas está de acordo com a lei de velocidade observada experimentalmente, com a primeira etapa sendo o determinante de velocidade. Iremos, agora, olhar com mais atenção o intermediário carbocátion. Este é o íon arenio, também conhecido por intermediário de Welland. Estamos representando o átomo de hidrogênio de baixo de forma explícita para deixar bem claro que a carga positiva está associada a um carbono fazendo três ligações sigma. Não precisamos mais fazer isso se sempre tivermos em mente que esse hidrogênio está presente. Esse carbocátion faz parte de um sistema conjugado. Logo, pares de elétrons podem ser delocalizados e a carga formal positiva distribuída, mostrando que o íon arenio é estabilizado por ressonância. O híbrido de ressonância resultante mostra bem que a carga positiva está delocalizada no sistema cíclico. Para desenharmos o mecanismo da reação de SEAR, é mais conveniente utilizarmos uma estrutura de carga localizada. Mas não podemos esquecer que o íon arenio é estabilizado por ressonância. Tendo em vista as informações que vimos até o momento, vamos montar um diagrama de energia potencial. Partindo de benzeno e eletrófilo como reagentes, o intermediário íon arenio é formado. Essa é a etapa determinante de velocidade, correspondente à lei de velocidade de segunda ordem. Como a formação do íon arenio implica em perda de aromaticidade do sistema cíclico, é razoável supor que este é bem menos estável que os reagentes. Com a saída do próton na segunda etapa, a aromaticidade é recuperada, formando produtos mais estáveis termodinamicamente. Um estado de transição tardio está envolvido na primeira etapa, enquanto que este é precoce na segunda etapa, de acordo com o postulado de Hammond. Pronto. Parece que o mecanismo da substituição eletrofílica aromática está compreendido. Só que ainda não. Falta compreendermos como o eletrófilo pode ser formado no meio de reação. Agora, as coisas ficarão mais interessantes, pois poderemos ver as diferentes variantes da reação de substituição eletrofílica aromática, e de como estas são úteis para a produção de uma série de compostos aromáticos monossubstituídos. Começaremos pela reação de halogenação. Esta corresponde exatamente ao exemplo que entregamos no início do vídeo. A reação de bromação do benzeno, via substituição eletrofílica aromática, produz bromo benzeno. Precisamos utilizar um ácido de Lewis como catalisador da transformação. Os mais comuns são o tricloreto de alumínio, tricloreto de ferro e tribrometo de ferro, sendo que todos podem, a priori, ser empregados de forma equivalente. Vejamos o mecanismo de formação do eletrófilo dessa reação. Bromo molecular precisa reagir com o catalisador, aqui exemplificado como brometo de ferro. Os pares de elétron não ligantes dos átomos de bromo podem ser utilizados para uma coordenação ao centro metálico, formando uma espécie zoiteriônica. Esta pode ser estabilizada por ressonância, sendo que a segunda forma canônica mostra bem como o átomo de bromo da ponta possui carga formal positiva e, portanto, caráter eletrofílico. Essa espécie coordenada é o eletrófilo ativo da reação de bromação. Ela é a espécie eletrofílica e benzeno, a nucleofílica. Ambas precisam reagir, tal qual vimos para o mecanismo geral da reação de SEAR, formando o íon arênio intermediário. Com a saída do próton, está formado o produto de reação, bromo-benzeno. Pronto. Este é o mecanismo de bromação via substituição eletrofílica aromática. Antes de continuarmos para o próximo exemplar de SEAR, cabe uma pergunta. Será que o carbocátion arênio pode mesmo ser formado como intermediário? Isso foi constatado por meio de um experimento muito específico. Benzeno foi mantido em baixíssimas temperaturas em um solvente exótico, denominado cloretofluoreto de sulfonila, SO2FCL. Na presença de pentafluoreto de antimônio, SBF5, e ácido fluorosulfônico, FSO3H, o cátion arênio foi gerado como um par iônico com o ânion hexafluoreto de antimônio como contra íon. O mecanismo desse processo é muito interessante. Benzeno, ácido fluorosulfônico e pentafluoreto de antimônio reagem de forma consertada, formando o par iônico citado e trióxido de enxofre, SO3, como subproduto. O contra íon do cátion arênio, hexafluoreto de antimônio, não é básico e nem nucleofílico. Dessa forma, o cátion arênio possui um tempo de vida longo o suficiente para ser detectado por espectroscopia de ressonância magnética nuclear. Iremos comparar os dados de RMN de hidrogênio e carbono 13 de benzeno com os obtidos para o íon arênio. Benzeno possui apenas um tipo de hidrogênio e carbono em sua estrutura. Logo, apenas um sinal é observado nos experimentos de RMN de hidrogênio e carbono, respectivamente, em 7,33 e 129,7 partes por milhão tpm. O íon arênio, por sua vez, possui tipos diferentes de hidrogênios e carbonos. A posição que recebeu o eletrófilo está indicada em verde e possui sinais em 5,6 e 52,2 ppm. O menor valor de deslocamento químico mostra que estes átomos estão em um sistema de hibridização sp3 e não mais como sp2 de um sistema aromático. Em relação ao carbono que recebeu o eletrófilo, existem duas posições em orto equivalentes indicadas em vermelho com deslocamentos de 9,7 e 186,6 ppm. Em meta, há mais duas posições idênticas destacadas em amarelo com sinais de 8,6 e 136,9 ppm. Finalmente, há uma única posição em para destacada em laranja com sinais em 9,3 e 178,1 ppm. Todos estes sinais possuem valores maiores do que os deslocamentos registrados para benzeno, indicando que são hidrogênios e carbonos em um ambiente contendo maior deficiência em elétrons do que os carbonos e hidrogênios do benzeno, como esperado para a natureza do íon arênio. Olhando os sinais para as posições orto e para, podemos verificar que estes são mais positivos do que para a posição meta do íon arênio. Logo, podemos concluir que nas posições orto e para, essa deficiência de elétrons é maior do que na posição meta. Utilizando os valores de deslocamento químico dos sinais de RMN de carbono 13, foi possível se calcular a fração de carga positiva que estaria presente nas posições orto, meta e para do íon arênio. Fica evidente que nas posições orto e para, a quantidade de carga positiva é igualmente distribuída, sendo que na posição meta a densidade de carga positiva é bem menos significativa. Considerando apenas a quantidade de carga positiva presente nas duas posições orto equivalentes e na única posição para, podemos notar que estas correspondem a um terço de carga formal positiva em cada uma. Esse resultado está de acordo com a possibilidade de três formas canônicas que estabilizam uma carga formal positiva por ressonância, validando a noção do híbrido de ressonância proposto para o intermediário arênio. Enfim, tal experimento mostra que o cátion arênio pode ser formado em solução nessas condições muito específicas. Ele também reforça a possibilidade de formação do cátion arênio como intermediário de reações de substituição eletrofílica aromática. Retomando as transformações de SEAR, vamos agora falar sobre a reação de nitração via substituição eletrofílica aromática. Na reação de nitração, benzeno é convertido a nitrobenzeno, quando na presença de uma mistura de ácidos nítrico e sulfúrico. A formação do eletrófilo, nesse caso, começa com uma molécula de ácido nítrico. Como esse é um meio anidro, livre de água, tais ácidos não estão dissociados como estariam em meio aquoso. Uma molécula de ácido sulfúrico pode protonar o grupo hidroxila do ácido nítrico, formando o ácido conjugado do ácido nítrico. Tal espécie protonada possui um excelente grupo de partida, uma molécula de água. A saída dessa molécula de água leva à geração do íon nitrônio, NO2+. Esse é o eletrófilo da reação de nitração. O íon nitrônio precisa reagir com benzeno, formando o intermediário arênio correspondente. Com a saída do próton, está gerado o nitrobenzeno. Este é o mecanismo de nitração via substituição eletrofílica aromática. Passando agora para a próxima reação de sulfonação via SEAR. Benzeno pode reagir em meio de ácido sulfúrico para produzir ácido benzenosulfônico. Tal reação é conduzida em óleum, também conhecido como ácido sulfúrico fumegante, que consiste em uma mistura de 8% de trióxido de enxofre em ácido sulfúrico concentrado. O mecanismo pode partir direto da interação entre benzeno e trióxido de enxofre, visto que SO3 já é o eletrófilo ativo. A reação entre ambos leva ao intermediário arênio correspondente e a saída do próton ao produto da sulfonação. Este é o mecanismo de sulfonação via substituição eletrofílica aromática. Um aspecto interessante da reação de sulfonação é que ela é reversível. Quando em água com quantidades catalíticas de ácido sulfúrico, benzeno é obtido como produto. Isso pode ser empregado como estratégia em síntese orgânica, aplicando-se o grupo sulfonila como grupo protetor de certas posições do anel aromático. Iremos ver tal possibilidade em detalhes no próximo vídeo. Continuemos agora para a reação de alquilação de Friedel-Krafts. Esta é, provavelmente, uma das reações nomeadas mais notórias da química. Por exemplo, benzeno pode ser convertido a tercbutilbenzeno ao reagir com cloreto de tercbutila na presença de um ácido de Lewis como catalisador. O eletrófilo é gerado envolvendo o aleto de alquila e o ácido de Lewis, que, nesse exemplo, são cloreto de tercbutila e tricloreto de alumínio, respectivamente. Há a formação de um zwiterion na primeira etapa, que pode eliminar tetracloreto de alumínio formando um carbocátion tercbutila. Como já vimos em diversas outras oportunidades, o carbocátion tercbutila é um eletrófilo bem reativo. Este reage com benzeno, levando ao intermediário arênio correspondente da alquilação. Sai o próton e é formado tercbutilbenzeno. Este é o mecanismo de alquilação de Friedel-Krafts. Agora é o momento oportuno para fazermos um comentário sobre o papel do catalisador. Por que precisamos do ácido de Lewis nas reações de substituição eletrofílica aromática? Quando vimos a abromação de alcenos e abromação de enóis, nenhum ácido de Lewis estava presente. A geração de carbocátion terciário em reações de SN1 e E1 tampouco precisou de ácido de Lewis. Por que ele é necessário em SEAR? A resposta envolve a solvatação e a capacidade nucleofílica das espécies envolvidas. As reações de substituição eletrofílica aromática ocorrem geralmente no próprio benzeno como solvente ou em algum outro solvente apolar. Tal meio de solvatação não favorece a formação de estados de transição carregados para a geração dos eletrófilos. Logo, o ácido de Lewis é necessário para habilitar a formação de eletrófilos carregados. Além disso, o nucleófilo é um substrato aromático e pouco nucleofílico. É imperativo que um eletrófilo ativado seja formado para prosseguir no caminho reacional que leva ao cátion arênio. Por esse motivo, o uso de ácido de Lewis é essencial para a substituição eletrofílica aromática. A alquilação de Friedel-Krafts funciona apesar do baixo rendimento, mesmo em situações onde seriam formados carbocátions instáveis. Para tais sistemas, imagina-se que não há a geração formal de um carbocátion, mas que o substrato aromático reage diretamente com o zuiterion, dialeto de alquila, coordenado ao ácido de Lewis. Qualquer método que leve à produção de um carbocátion pode ser usado para a alquilação. A coordenação entre álcool e trifluoreto de boro pode levar a um carbocátion que em meio a nidro pode reagir com benzeno. Também um ácido fraco em meio a nidro pode ser empregado, sendo que neste exemplo, fluoreto de hidrogênio protona ciclohexeno para gerar um carbocátion. Como o fluoreto não é nucleofílico, tal carbocátion pode interagir com benzeno e formar um produto de SEAR. Em ambos os casos, os rendimentos não são razoáveis, entretanto. Na alquilação de Friedel-Krafts, além do produto de monossubstituição desejado, é comum que sejam obtidos produtos de polissubstituição, para piorar, com quantidades relativamente próximas. Essa é uma das limitações da alquilação de Friedel-Krafts, a polissubstituição. Não obstante, há muitos casos em que o produto polialquilado, inclusive, é o majoritário da transformação. Uma segunda limitação é a possibilidade de rearranjo. Além do produto de alquilação direta, o produto de rearranjo é observado frequentemente em quantidades superiores. O rearranjo tem a oportunidade de acontecer após a formação do composto coordenado entre o aleto de alquila e o ácido de Lewis. Esse zoiterion seria o eletrófilo nos casos em que um carbocátion primário seria gerado. Tendo em vista a presença de certos hidrogênios, a migração de hidreto acoplada à saída da base conjugada do ácido de Lewis leva a um carbocátion mais estável. E este, como é um eletrófilo mais forte do que o zoiterion intermediário, irá reagir com benzeno levando ao produto de rearranjo. Uma das formas de evitar as limitações da alquilação de Friedel-Krafts é através da sua reação irmã, a acilação de Friedel-Krafts. Essa é a outra reação nomeada mais conhecida juntamente com a alquilação. Nela, benzeno reage com um aleto de acila, geralmente cloreto de acila. Em uma primeira etapa preparativa, ácido de Lewis é utilizado. Na segunda etapa da preparação, uma solução aquosa ácida é adicionada para a obtenção do produto de acilação de Friedel-Krafts. No exemplo em destaque aqui, benzeno reagiu com o cloreto de acetila para a produção de acetofenona. O rendimento não é muito satisfatório, tal qual o das reações de alquilação que acabamos de ver. E da mesma forma, o uso de um ácido de Lewis é imperativo. O mecanismo de formação do eletrófilo envolvendo o cloreto de acila e o ácido de Lewis começa com a coordenação ao centro metálico gerando um zoiterion. Os pares de elétrons não ligantes da carbonila são importantes aqui para a saída da base conjugada do ácido de Lewis e formação do eletrófilo. Tal eletrófilo é denominado íon acílio. Este é extremamente eletrofílico, como seria esperado de uma espécie de hibridização sp e contendo uma carga formal positiva no oxigênio. Apesar de ser pouco ortodoxo, o íon acílio não é uma espécie de valência aberta, como são carbocátions. Tanto o carbono quanto o oxigênio estão com o octeto completo nessa estrutura. Além de cloreto de acila, anidridos de ácido carboxílico também podem ser utilizados para obter o íon acílio. Da mesma forma, ocorre a coordenação com o ácido de Lewis seguida da saída de uma base conjugada. Uma vez gerado em cito, o íon acílio pode reagir com benzeno formando o cátion arenio da acilação. Com a saída do próton está formado o derivado de cetona aromática. Este é o mecanismo de acilação de Friedel-Kratz. Há ainda um detalhe que precisamos destacar. Podemos ver que água é adicionada na segunda etapa de preparação da acilação. Isso é necessário uma vez que o composto carbonílico produzido pode também coordenar com o ácido de Lewis. Para que a cetona aromática seja isolada ao final como produto água é adicionada para quebrar o complexo. A água contudo não pode ser adicionada juntamente com o ácido de Lewis. Ácidos de Lewis são extremamente reativos com água. Portanto, é por isso que esta é adicionada em uma segunda etapa preparativa. Por conta disso, é padrão que mais de um equivalente de ácido de Lewis seja utilizado nas reações de acilação de Friedel-Krafts. Parte do ácido de Lewis ficará coordenado ao produto carbonílico que vai sendo gerado, enquanto que a parte restante fica disponível para catalisar a formação de íon acílio. O uso de mais de um equivalente de ácido de Lewis inclusive aumenta os rendimentos de preparação para valores razoáveis. A termodinâmica da reação continua a mesma. O uso de mais ácido de Lewis apenas habilita que a reação sempre possa ocorrer pela via catalisada. A acilação de Friedel-Krafts pode ser usada de forma estratégica em síntese orgânica para a obtenção de produtos de monoalquilação. No caso, primeiro é feita a acilação de Friedel-Krafts. Por motivos que iremos ver no próximo vídeo, o produto carbonílico da acilação de Friedel-Krafts não reage por uma segunda SEAR, diferentemente do que acontece na alquilação de Friedel-Krafts que acabamos de ver, que possui a polialquilação como uma de suas limitações. Na sequência, o produto carbonílico aromático pode ser convertido a um derivado bromo-benzílico em duas etapas preparativas. Este, finalmente, é convertido ao composto monoalquilado pela reação com hidreto de lítio-alumínio. Esta última reação com hidreto de lítio-alumínio é muito interessante do ponto de vista preparativo, pois ela funciona apenas com brometos benzílicos. Também é interessante notarmos o que ocorreu na segunda transformação, que converteu o composto carbonílico ao brometo benzílico. As duas etapas preparativas empregadas compreendem uma redução de carbonila de cetona seguida de uma substituição nucleofílica unimolecular em meio ácido. Nós conhecemos bem ambas as reações de vídeos anteriores. Muito bem, essa foi a última das reações de substituição eletrofílica aromática. Concluindo, após termos visto aspectos gerais do mecanismo da SEAR, tal qual o envolvimento do intermediário arênio, vimos em detalhes cada uma das transformações com foco em seus eletrófilos. Nas reações de halogenação, o halogênio molecular coordenado ao ácido de Lewis serve de eletrófilo ativado. Na nitração, íon nitrônio é o eletrófilo, enquanto que na sulfonação, este seria trióxido de enxofre. O uso de ácido de Lewis é indispensável nas reações de alquilação e de acilação de Friedel-Krafts. Agora que já sabemos como o benzeno reage com eletrófilos, está na hora de analisarmos como derivados de benzeno já substituídos reagem também via SEAR. Isso fica para o próximo vídeo. Nos vemos em breve. Até lá. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma